Uma grande festa na noite do último sábado em frente ao estádio Santa Cruz comemorou o aniversário de 96 anos do Botafogo. Com a presença de cerca de 500 torcedores, a festa começou às oito horas da noite com a apresentação da banda Ideologia. Logo após, foi a vez do cantor sertanejo Raul Nogueira comandar a festa. Pouco antes da meia-noite, a palavra passou ao presidente do clube, Rogério Bariza, e ao presidente do Conselho Deliberativo, Augusto Fonseca, que fizeram as homenagens da noite. Boa noite a todos. Prazer aqui recebê-los aqui na casa do Botafogo, estádio Santa Cruz, nesse aniversário de 96 anos. Espero que seja a primeira festa de montas que virão. A meia-noite em ponto, uma queima de fogos e o hino do tricolor anunciaram a chegada dos 96 anos ininterruptos do maior clube do interior paulista. A meia-noite em ponto, uma queima de fogos e o hino do tricolor. Para completar a festa, o presidente Rogério Bariza e o vice-presidente regional da Federação Paulista de Futebol, Laerte Alves Jr., fizeram o corte do bolo. A meia-noite em ponto, uma queima de fogos e o hino do tricolor. A meia-noite em ponto, uma queima de fogos e oécima do tricolor. Tchau, tchau.